Há quatro coisas, Patrício Procurem gostar de mim Do mesmo jeito que sou Entre as coisas que eu gosto Tem uma que eu tenho apego Pousar num galvão de estância Numa cama de pelego Gosto de ouvir uma trama Quando o índio é bom na rima Ver o potro corcoiando E um cheiro grudado em cima Ver o potro corcoiando E um cheiro grudado em cima Venho do fundo da história Revivo meus ancestrais Vim relembrando memórias dos pais Dos meus velhos pais Eu gosto de minha arte Porque é pura e verdadeira O folclore é uma partida Cultura brasileira O folclore é uma partida Cultura brasileira